A gente saindo para a Ilha Grande, vai deixar o barco em Palmas e a gente vai fazer uma trilha até Lopes Mendes. Trilhazinha de Lopes Mendes, super tranquila, dá pra ir com criança numa boa. E aí, vamos no casarão da Ilha e eu não. No casarão da Ilha, ele já comeu lá? Já. É gostoso? É anti-ondes. É anti-ondes, é reto ou é virando aqui? Olha, irmão, está aqui tudo mal. É ali? É ali. Então bora lá, bora. Big black boots, long brown hair. She's so sweet with a get back stare. I could see you hung with me, but you were with another man, yeah. I know we ain't got much to say, before I let you get away, yeah. Well, I said, are you gonna be my girl?